Vamos entrar? Sim E essas são as duas professoras responsáveis pelo projeto aqui na Essie English Bom dia, bom dia Russo Bom dia Vamos correr? Qual a chance? Hoje a gente vai voltar pra escola Vai ter um projeto muito legal de voluntariado Chama Rainbow Project Que a gente vai explicar tudo como funciona Vamos tomar café da manhã? Partiu tomar café da manhã O Russo tá dormindo até agora Como você está hoje? Olá, 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 olá E isso é a graduação Quando os estudantes se formam Estão indo pra casa aqui na Essie English Como é que vocês faze você que não a вопросы? Então assim, eu vou te apennar иссMS Quanto é difícil pra nosso grande Deargy? Quanto é para os estudantes? Tem vários lugares pra comer aqui, mas tem um especial que fica a 2 minutos andando, que tem tudo É o melhor lugar, tem tudo que você imaginar, tem lá Tem sushi, pasta, hambúrguer, comida por quilo, comida árabe, salada, os carnes E é barato E essas são as 2 professoras responsáveis pelo projeto aqui na IC English Can you just tell us a little bit more how the Rainbow Project works and what does it mean for you? Ok, so Rainbow Dreamers is a life skills project, we've been around for 5 years Every Thursday we go from 3 to 7, we're going to motivate, educate and just dream a life We are always in need of more volunteers, we need hands, we need people who want to do and not just people who want to come and stroke their egos Everyone is welcome, so please come, volunteer with us It doesn't matter your English level, right? No, it doesn't matter your level of English You don't need to speak perfect English because our children speak English as a second language, like you So don't worry about your English, you have a big heart and you love children, please join us Yeah! Thank you very much Thank you very much Hey, how are you? I'm Daniel. Nice to meet you Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se você tem medo de altura Talvez não seja o melhor lugar Para você vir aqui